Trilha da Camila, seu fim de semana diferente, prazeroso, emocionante, sensacional. Só Rio Preto Minas Turismo oferece. Participe de nossas trilhas, se emocione com as belezas e renove as energias. Rio Preto Minas Turismo e você, Serra do Funil e suas belezas. É emocionante paixão pela natureza. Nossos guias e o nosso carinho. Nossa alegria é fazer você feliz. Isso não tem preço. Vem com a gente.